Olá pessoal, sou o professor Abel Fonseca, professor de Química do Colégio São José. E nós estamos aqui para mais um assunto, muito embora nós não estejamos num convívio coletivo, como gostaríamos e daqui mais alguns digitaremos com fé em Deus, nós estamos aqui através desse pequeno momento colocando o assunto aí cálculos químicos, ok? Então coloquei alguma teoria e algumas questões, no caso aí duas questões para contemplarmos esse conteúdo. Então cálculos químicos refere-se a mol, massa molar, número de avogado, que é uma base para o assunto cálculo sequiométrico. Então vocês podem observar que a massa atômica do elemento químico é calculada com a participação de todos os seus isótopos. Então nós temos os isótopos presentes na natureza e cada um deles aparece com uma certa quantidade, que nós chamamos de porcentagem. Então a porcentagem de cada isótopo é levada em conta no momento de calcular a massa atômica do elemento químico. Então o que é o elemento químico? É um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, mas a massa atômica individual pode ser diferente. E aí eu preciso da massa atômica do elemento, que é a massa atômica do conjunto desses átomos. Então nós temos aí, observando a forma para o cálculo da massa atômica do elemento químico, que na verdade é uma média ponderada, que leva em conta o fator preponderante, massa atômica, mas o fator mais relevante é o fator porcentagem. Então a abundância dele na natureza é mais relevante do que a própria massa atômica individual. Então nós temos uma média ponderada. A massa atômica do elemento, ela é, olha aí, elemento, ela é a massa atômica do primeiro isótopo, vezes a porcentagem dele na natureza, somado com a massa atômica do outro isótopo, vezes a sua porcentagem. E assim mais parcelas, tantos quantos forem os isótopos presentes na natureza. E dividimos por 100. Lembremos que a porcentagem é o fator preponderante, quer dizer, é mais influente para o cálculo da média, ok? Então assim se calcula a massa atômica do elemento. Um outro termo muito importante nesse assunto é mol. Então mol, eu sempre digo que está para um químico, a palavra mol, como dúzia está para um feirante. Então a boca de um feirante é dúzia. Ou seja, uma dúzia, duas dúzia, três dúzia, quatro dúzia, meia dúzia, pois para um químico é mol. Um mol, meio mol, quatro mols, três mol, meio mol. Professor, e o que é um mol? Bom, no sistema internacional, mol é a quantidade de matéria que contém tantas partículas, quanto são os átomos presentes em 12 gramas de carbono, isótopo 12. Ora, mas quantos são os átomos presentes em 12 gramas de carbono? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então com esses átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 é o total de átomos presentes em 12 gramas do carbono, ele é apontado como sendo o mol. Muitos o conhecem como número de avogado. E aí você observa, 6 vezes 10 elevado a 23, estão vendo aí? É o chamado número de avogado, ok? Mas ele indica o mol, ele é um mol. E, exemplificando, nós temos aí embaixo, um mol de átomos, são 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de elétrons, 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então o mol é sempre o valor 6 vezes 10 a 23. Ou átomos, ou moléculas, ou elétrons, ou prótons, ou o que quer que seja, grãos de areia, ok? Enfim, um mol é o valor 6 vezes 10 a 23, ok? E um outro termo que precisamos conhecer é a massa molar. Observe que a massa molar, o próprio nome já nos indica que é a massa de 1 mol. Molar vem de mol. Então, o mol é o 6 vezes 10 a 23, que é a quantidade de, ou átomos, ou moléculas, dentro da massa molar. E nesse primeiro momento, nós estamos vendo aqui, ó, a massa molar do elemento químico. Do elemento, quer dizer, só o átomo. É o hidrogênio, é o cálcio, é o ferro, é o mercúrio, enfim, é o elemento isolado. Daqui a pouquinho a gente vai ver a massa molar da substância. E aí a substância é um conjunto de átomos. Nesse primeiro momento, nós estamos vendo a massa molar do elemento químico, que aí é o elemento isolado. Citando aqui outros exemplos, além dos que vocês estão vendo aí, a massa molar do ouro, apenas átomos de ouro. A massa molar do ouro da prata, apenas átomos de prata. A massa molar do níquel, apenas átomos de níquel. Então, o que é a massa molar? Ela é a massa atômica expressa em gramas. Então, é a mesma massa atômica, o mesmo valor. Vocês estão vendo aí, por exemplo, o hidrogênio. É um elemento químico. Olha a massa atômica dele, 1. Estão vendo aí, ó, 1. Observe, a massa molar dele também é 1, mas é 1 grama por mol. Está aqui, ó, gramas por mol. E dentro dessa massa molar, a massa de 1 mol, existem 6 ver 10 elevado a 23 átomos, já que o hidrogênio é um elemento químico. Então, em 1 grama de hidrogênio, existem 6 ver 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Vocês podem observar aí também, o elemento químico cálcio, 40. A massa atômica é 40, a massa molar também 40, só que é 40 gramas por mol. Indica que, se eu tiver 40 gramas de cálcio, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Então, 40 gramas de cálcio tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. E assim sucessivamente. Observem, ferro, 56 é a massa molar do ferro. Isso quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro em 56 gramas de ferro, ok? E o mercúrio 200. Então, nós temos aí a massa molar do elemento químico. Agora, vamos ver a massa molar da substância. É praticamente a mesma coisa. Só que você tem que reparar que, como a substância é formada por moléculas, e a molécula é formada por átomos, fica um pouquinho mais interessante, né? Então, a molécula é um conjuntinho de átomos. Observem, a água, o hidroxissódio, a glicose e a hidroxicloroquina. A molécula é hidroxicloroquina. Então, observem que nessas moléculas são formadas por átomos. Então, para você calcular a massa da molécula, é necessária a soma das massas dos átomos. Então, somando as massas dos átomos que compõem a água, veja que dá 18U, 18 unidades de massa atômica. E a massa molar dela é 18 gramas, mas 18 gramas por mol. A gente não está dizendo aqui que uma molécula de água dá 18 gramas. Não, a gente está dizendo que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água pesam juntas 18 gramas. Ou que cada 18 gramas de água tem 6 vezes 10 elevado a 23. Então, professor Abel, 36 gramas teriam quantas moléculas? O dobro? Se 18 gramas tem 6 vezes 10 a 23, as 36 gramas de água terão o dobro de moléculas. Portanto, 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Então, está aqui. 18 gramas, 6 vezes 10 elevado a 23. Olha o hidroxissódio, NaOH, massa atômica, 40. A massa molar, 40 também, mas é gramas por mol. A própria unidade já está dizendo, você pode se agarrar aqui na unidade, gramas por mol. Gramas por mol, está dizendo que é 40 gramas para o mol, quer dizer, 6 vezes 10 a 23 aqui do ladinho. Ok? E assim, excessivamente. Olha a molécula da tão falada nesse momento hidroxicloroquina. Então, nesse momento, onde vivemos uma situação difícil aí, toda a humanidade, tem uma luz no fim do túnel que é a hidroxicloroquina, né? Usada ainda em teste, como cura, digamos assim, no tratamento do COVID-19. Então, está aqui a molécula, a massa molar, 355,5. Isso quer dizer que se eu tiver 355,5 gramas da hidroxicloroquina, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, cada 355,5, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? Então, professor, então, se eu tiver de hidroxissódio, voltando aqui ao hidroxissódio, hidroxissódio, a segunda molécula, se eu tiver 40 gramas, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas? Sim. Se eu tiver 80 gramas, 12 vezes 10 a 23. Se eu tiver 120 gramas do hidroxissódio, eu tenho 18 vezes 10 elevado a 23. Então, assim, excessivamente. Mas saiba, na massa molar, a massa de 1 mol, tem sempre 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? E eu coloquei agora aqui algumas questões. Ok? Para que a gente possa exemplificar nos cálculos. Professor, como seria isso explorado no Enem? Esse tipo de cálculo, cálculos químicos. Botei uma questão aí bem atual, envolvendo a hidroxicloroquina. A questão diz, a hidroxicloroquina é um fármaco usado na prevenção e tratamento da malária, artrite reumatoide, lúpus, eritomatoso e outras, né? Outras enfermidades, né? Atualmente, de forma experimental, está sendo utilizado o tratamento da COVID-19. Está aí a molécula da hidroxicloroquina de massa molar. Ele colocou bem embaixo já a massa molar. Porque senão você precisaria achar a fórmula molecular, contando cada carbono, cada nitrogênio, cada hidrogênio, o oxigênio, e montar a fórmula molecular. Com a fórmula molecular, você calcularia a massa molar. Embaixo, ele já colocou essa massa molar, 355,5 gramas por mol. Observe que a própria unidade já disse que é por mol. E quanto é um mol? 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? E aí, a questão continua dizendo. No tratamento, a dose diária inicial é de 400 a 800 miligramas, sendo a dose de manutenção de 200 a 400 miligramas. Assim, a quantidade de moléculas presentes em 671 miligramas de hidroxicloroquina em 1, administrada a um paciente é de... Então, ele quer saber quantas moléculas nós temos aí em 6 vezes 10, em 671 miligramas. Então, como resolver essa questão? Ora, a massa molar colocou 355,5. Não precisa você mais calcular a massa da molécula, embora a estrutura apareça. Ok? Então, eu vou fazer uma pequena regra de 3 para calcular a quantidade de moléculas em 671 miligramas, que é a dose que esse paciente recebeu. Uma simples, breve regra de 3. Lembremos, antes, que você precisa transformar 671 miligramas para grama. Por que, professor? Porque a massa molar está em gramas. Observe, 355,5 gramas por mol. Mas a dose que ele deu está em miligramas. Então, vou fazer a regra de 3, já usando a massa, em miligramas. Basta multiplicarmos por 10 elevado a menos 3, que é 671 dividido por mil, já que eu quero transformar para grama esses 671 miligramas. Ou multiplicar 671 por 10 elevado a menos 3. Enfim, como fica o cálculo? Uma simples, leve regra de 3. Assim, 355,5 gramas da substância tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E 671 vezes 10 a menos 3 gramas teria quantas moléculas? Observe que 671 é até o dobro de 355,5. Embora não esteja na mesma ordem de grandeza, porque está multiplicado por 10 elevado a menos 3. Mas, seguindo o raciocínio de que 671 é o dobro, ou você resolvendo aqui a regra de 3, da forma comum como vocês gostam de resolver, ficaria 671, 10 a menos 3, vezes 6, vezes 10 elevado a 23, dividido por 355,5. Fazendo o cálculo, você vai achar 12, 10 elevado a 20, ou ainda 1,2, 10 elevado a 21, em notação científica. Onde eu observo que o gabarito é a letra B. Uma outra questão, contemplando o mesmo assunto, cálculos químicos, diz assim, no ateliê de um Ourives, as joias são feitas de ouro 18. Ouro 18 quilates, o famoso ouro 18, né? Que consiste em uma liga contendo 75% de ouro, mais 25% de outros metais. Assim, uma aliança com 3 gramas, a aliança pesa, tem massa de 3 gramas. Dessa liga, contém uma quantidade de ouro em mol. Observe que ele não quer a quantidade de moléculas, ele quer a quantidade de mol. Ele é bem prático. Em mol é de aproximadamente. Então, ele quer a quantidade de mols de moléculas em uma aliança de 3 gramas de ouro. Na verdade, são átomos. Então, a questão anterior que nós fizemos com a hidrocloroquina, ela é uma molécula. E agora o ouro é um metal, então é só o átomo. E aí embaixo aparece, como dado, a massa molar do ouro, 197 gramas por mol. Observe, normalmente, que a própria unidade já diz. Por mol. Quer dizer, quanto é um mol? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, primeiro, vou calcular, tirar 75%, que é a presença do ouro. Na aliança, uma simples regra de 3. Assim, 100% são 3 gramas. 75% quantos gramas? Você vai achar 2,25 gramas. Então, de fato, na aliança só tem, só existem 2,25 gramas de ouro. E aí equivale a quantos mols? Não são átomos ou moléculas, muito menos. Não. Quer saber quantos mols? Então, 2,25 gramas equivale a quantos mols? Qual é o número de mols? Ou você usa uma fórmula ou uma regra de 3. Mas aqui, como nós já estamos envolvidos numa atmosfera de regra de 3, de proporção direta, Basta fazer assim, 197 gramas equivale a 1 mol e o 2,25 gramas equivale a quantos mols? Você vai achar, fazendo as continhas, 0,11 mol. Onde você encontra o gabarito na letra A. Ok, pessoal? Então, aqui nós encerramos o nosso assunto, a nossa dica e que vocês fiquem em paz todos em casa. Tchau, tchau.